Eu, envolvido no processo da 2ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, buscamos construir uma sociedade justa, feliz e sustentável. Assumimos responsabilidades e ações cheias de sonhos e necessidades. Esta carta carrega as ideias coletivas de 12 mil escolas e comunidades de todo o país que realizaram suas conferências em 2005 com o desejo de 4 milhões de pessoas. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Em abril de 2009, acontece a 3ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. No programa de hoje, vamos debater a importância dessa conferência e discutir algumas propostas das edições anteriores. Nossas convidadas vão falar também sobre as mudanças ambientais globais em andamento e sobre o papel da escola na busca pela qualidade de vida do planeta. Para falar sobre esses assuntos, convidamos a Coordenadora-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, Raquel Treiber, a professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Eda Tassara, e a Coordenadora Estadual de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, Daisy Keller Cavalcante. Muitas escolas do país desenvolvem projetos relacionados aos temas presentes na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. No bairro da Paguna, na cidade do Rio de Janeiro, a nossa equipe conheceu o trabalho de um professor que, desde a sua participação na primeira conferência, luta pelas causas ambientalistas junto com seus alunos. Bairro da Paguna, município do Rio de Janeiro. Na escola municipal deputado Wilton Gama, as questões relacionadas ao meio ambiente fazem parte do projeto político-pedagógico desde 2003. A participação da escola na primeira conferência Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, a mim, especialmente, influenciou, assim como outros professores também, no sentido de que nós passamos a discutir as questões ambientais de maneira mais integrada, buscando a participação de alunos e professores nesse processo. E as conferências são processos importantes dentro de uma democracia participativa. O cidadão, ele tem o direito de participar da elaboração, fiscalização e implementação das políticas governamentais que têm a ver com a sua vida. A preocupação com o meio ambiente deu origem, em 2007, a primeira conferência Infanto-Juvenil pela Justiça Ambiental, organizada pelas escolas da região. A conferência Infanto-Juvenil pela Justiça Ambiental, ela foi um destopramento da primeira conferência Infanto-Juvenil Nacional de Meio Ambiente. Mas com que a Justiça Ambiental? Nós escolhemos um olhar que é o olhar de que existem pessoas que vivem, grupos populacionais, que vivem injustiças ambientais. Nós temos grupos que têm mais acesso à educação, ao lazer, à saúde, à cultura e maior renda. Outros grupos que não têm acesso a todos esses benefícios da cidade e ainda sofrem com condições ambientais precárias. Neste encontro, a pauta do debate envolve a busca de soluções para um dos problemas ambientais do bairro. No Rio Pabuna, nós como moradores não deveríamos mais jogar lixos lá. E a parte do governo, das autoridades, limparam os rios. Porque eu lembro que pessoas da Antiga, se você colar, conversar, eles falam que aqueles rios eram navegados. Minha mãe dizia que tinha peixe, outras coisas todas. A gente vai ficar parado, só esperando. Não, a gente tem que fazer alguma coisa em prol disso. Nós temos que se mobilizar, juntar um grupo. Ou então, mesmo é fazer seus pedidos, mesmo as autoridades. Entre os alunos, estão os que foram eleitos delegados e suplentes para representar os anseios de cada turma da escola. O delegado, ele não pode desistir na primeira ou na segunda ou na estátua. Tem que ir até o fim, até um pequeno sonho, até poder virar a realidade. Ele tem que ser responsável, ele tem que gostar do que ele faz, porque não adianta você fazer uma coisa só para aparecer, ou para ficar mais popular, não importa. A gente quer que essas crianças e jovens se assumirem um dia, participarem de algum movimento social, se assumirem a liderança de algum movimento, ou se assumirem algum cargo público, que esse jovem tenha esse respeito ao outro, ao cidadão a que ele está servindo. Alunos e professores já estão em ritmo de mobilização para a conferência na escola. O próximo passo será a etapa estadual e, em seguida, a terceira conferência nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. A escola está se comparando com muitas coisas, com debates, mobilizações nas salas, e com a sensação de alunos e professores. A conferência não pode ser foguetório ecológico, ela não pode ser, no momento que acontece, virou festa, desapareceu, caiu no esquecimento, ela tem que ser algo contínuo. Raquel, o que é, então, a Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente? Olha, eu vou contar um segredo para você. Para nós, ela é um belo pretexto pedagógico para a educação ambiental entrar com um texto, que, no caso, neste ano, é Mudanças Ambientais Globais, que nós estamos já na terceira conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. E esse pretexto pedagógico é muito mais forte, porque a riqueza da conferência, ela está na escola. É o que acontece na escola que tem a ver com democracia participativa, como a gente viu o professor falando lindamente sobre isso, numa situação que é aberta, é dialógica, né? E que as crianças, os jovens e os adolescentes, é que participam dessa construção de saberes na escola, de forma dialógica e horizontal, e no debate, e se aprofundando sobre temáticas que normalmente não chegariam nas escolas, né? E que nós trabalhamos com elas, todas as escolas já devem ter recebido esse material, que ele foi feito com o olhar para a escola, com inserção curricular, e de maneira em que a gente consiga, com esses processos de educação ambiental, contribuir para a construção de sociedades sustentáveis, né? E sustentáveis politicamente, ecologicamente, filosoficamente, eticamente, economicamente, socialmente, né? São sociedades sustentáveis em todos os sentidos, em todos os âmbitos, e que nós fazemos essa educação ambiental fazendo, né? Na prática, e com a conferência. E um ponto que é interessante, que está no texto que os professores receberam no boletim, é que essas escolas que estão participando da conferência, elas não têm ali um lugar apenas de ouvir as propostas que estão em discussão, ou os temas, os grandes temas que estão em discussão. Elas também têm uma função propositiva, não é isso? Elas têm uma função de trazer para o local, para o micro-local, para a escola e para a comunidade, esses saberes, né? Essa discussão que é global e local simultaneamente. A gente já não fala mais em pensar globalmente e agir localmente, né? A gente fala de pensar e agir simultaneamente, né? Local e globalmente. E a conferência está aí exatamente para construir esse ambiente de diálogos e trazer os saberes locais para esse diálogo global. Certo. Nossa segunda convidada, Eda, o que caracteriza uma educação ambiental crítica, que eu acho que é o sonho, o objetivo de todo professor que começa a trabalhar nessa perspectiva? Bom, a crítica, originalmente, quer dizer questionar verdades. Questionar verdades significa saber em que elas se baseiam como verdades, não é? Do ponto de vista da educação ambiental, uma educação ambiental crítica significaria ir além da constatação da problemática ambiental, ir além da constatação dos problemas ambientais, para a compreensão de quais são os seus determinantes. Determinantes que se situam no comportamento social, mas se situam na origem da própria produção do comportamento social. Essa origem é histórica, civilizatória, social, cultural e também ambiental. Então, nesse sentido, uma educação ambiental crítica, ela tem que se voltar para uma análise dos fundamentos da problemática ambiental para suscitar a possibilidade de intervenções que, de fato, venham a ser eficientes, que realmente possam ser eficazes na produção de uma transformação da própria problemática em condições mais aproximadas da desejabilidade sustentável socioambiental. Quer dizer, uma sustentabilidade socioambiental implica num processo de construção histórico-social que necessariamente depende da compreensão dos fundamentos da crise. Então, uma educação ambiental que vai além da constatação e que vai buscar as causas da problemática pode se denominar uma educação ambiental crítica. Quer dizer, não é pouca coisa, é um desafio para a escola que está posto também. É, mas o material, esse material que está fundamentando a preparação da terceira conferência infantil-juvenil para o meio ambiente, ele vai oferecer subsídios para essa compreensão. É claro que os professores e os alunos poderão ir além do material e deverão ir além do material, porque o material vai subsidiar uma forma de compreender a situação. São informações científicas que vão suscitar a possibilidade de inserção dessas informações na análise do quadro socioambiental. Então, eu acho que eles não estão isolados, não é? E é uma atitude intelectual, não é? Uma vez estabelecida essa atitude, o próprio professor, os próprios alunos vão buscar seus subsídios e vão poder propor diferentes formas de intervenção, não é? Porque as intervenções, elas vão depender das problemáticas locais, não é? E das possibilidades de poder intervir sobre as questões analisadas. Ok. A nossa terceira convidada, Deise, o boletim também aponta a melhoria na relação ensino-aprendizagem como uma das consequências do processo das conferências na escola. Como é que essa mudança pode ser compreendida? Bem, nós compreendemos, enquanto gestores dessa política no Estado, que toda educação ela tem de ser ambiental. Se ela não é ambiental, ela não é, no seu âmbito maior da palavra educar. E para nós, esse programa Vamos Cuidar do Brasil é uma política estruturante para todos os estados. Eu falo em nome do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso perpassa para todos os estados do nosso país. Porque quando no primeiro momento, a primeira conferência, foi uma grande campanha, um grande chamamento, que tornou-se um programa federal, vamos cuidar. E hoje, essa terceira versão, nós aqui no Rio vemos isso muito de perto. Porque hoje em dia, por conta desse programa, nós temos hoje institucionalizado uma coordenação estadual. Nós temos um espaço para gestão, para pensar essa educação ambiental. Ou seja, não é, assim, bastava que os marcos legais do Estado, do nosso país e de outros países, para que isso fosse de modo real, de modo local, de modo de inserção na escola. E o que nos deixa muito felizes é que esse programa proporciona que a escola fique mais feliz. Quando a Raquel disse que é um grande pretexto, realmente é um chamamento aonde toda a comunidade escolar, não somente é, assim, professor, né? Porque nós pensamos assim, se toda a política, se toda ação, ela não reverberá para o nosso educando, ela não está de efeito acontecendo, né? Então, esse programa, ele, assim, possibilita que isso chegue na ponta, no nosso jovem. E que ele volte para nós. E ele, assim, demanda ações para nós por conta dessa própria política. E o Rio de Janeiro, ele está num grande exemplo do próprio órgão federal. Sim, Brasil, nós temos um órgão gestor, MMA e MEC, que pensa essa ação muito conjunta. No Rio também, nós temos aqui CEDU, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Ambiente. E nós pensamos juntos ações coletivas, assim, proposições para a escola. Ou seja, não apenas a CEDU que pensa na escola, mas a Secretaria de Estado também de Ambiente pensa junto conosco, seguindo um grande exemplo dessa política federal. E agora, nesse momento, as escolas do Rio de Janeiro já estão em processo de conferência? Já estão se preparando para a terceira conferência? É, na verdade, nós estamos já há uns três meses nesse movimento, né? Muito feliz. Nós estamos fazendo pré-conferências já. E nós já fizemos uma aqui no Rio Capital, fizemos mais por três cidades, assim, do interior. Ou seja, nós estamos já preparando, porque essa é uma grande ação difusa. Então, se nós chegarmos na ponta, né? Para que todos tenham ciência desse grande momento, nós podemos o quê? Perder, perder grandes escolas que estariam, que iriam estar lá participando e não tiveram acesso. Então, nós estamos já há meses trabalhando nessa ação difusa, indo nas cidades, fazendo uma pré-conferência. É um grande convite para que todas as escolas façam conferência. E aí, Raquel, é bacana talvez a gente explicar um pouquinho como é que funciona esse processo todo já nas escolas. Eu estive no Rio Grande do Sul, um mês atrás, mais ou menos, gravando algumas reportagens, inclusive, que a gente vai ver ao longo dessa semana aqui. E lá, a gente está sabendo de uma menina, aluna de uma escola, que foi até Brasília. Ela foi representante, delegado, me parece o nome correto, delegado daquela escola para a conferência, a grande conferência, me parece a segunda, que aconteceu em 2006. Enfim, o aluno pode chegar até Brasília para lá ouvir, propor também coisas. Como é que funciona esse processo todo, Raquel? É um processo em que... o processo começa nas escolas. E na forma com que a gente trabalha essa conferência, que acaba selecionando delegados e delegadas que vão para instâncias cada vez mais abarcadoras do Brasil. Então, a gente viu que no Rio de Janeiro já está se trabalhando com a conferência nas escolas, assim como no Brasil inteiro. Está se trabalhando com as conferências direto nas escolas. E aí, muitos estados, inclusive, receberam recursos do governo federal para realizarem as formações de professores nessas temáticas das mudanças ambientais globais, e que nós vamos trabalhar também nos próximos programas, e esses professores, eles trabalham nas escolas, mas também eles receberam recursos para as conferências estaduais. E vai ter a instância estadual em que muitos, muito mais alunos vão poder participar, e depois a nacional em abril de 2009, em que nós teríamos 700 alunos e alunas. E nós, eu gostaria de te contar que também nós trabalhamos com três ações, que nós chamamos de ações afirmativas, que são com escolas quilombolas, escolas indígenas e escolas de assentamentos rurais, que recebem o material também, mesmo não sendo de quinta ou oitava, sendo de primeira a quarta, por exemplo. E também tem delegados de cada estado, oriundos dessas três comunidades. Para contemplar essa diversidade. Para contemplar essa participação. E durante a conferência, a gente faz uma conferência de indígenas, de meio ambiente, de indígenas de todos os estados, de crianças quilombolas de todos os estados. Então, é uma conferência quilombola, uma conferência indígena e uma conferência dos assentamentos rurais, e essas conferências acontecem na presença dos outros delegados. Então, é um grande Brasil diverso e que se respeita. E aí É na prática que se fixa o conhecimento e se trabalha para promover um futuro mais sustentável. Os saberes adquiridos em sala de aula ou na comunidade, por meio da observação, pesquisas ou debate, são uma excelente matéria-prima para o exercício da cidadania planetária, que reconhece que todos somos parte da terra, na qual podemos viver em harmonia. Em uma escola no interior do estado do Rio de Janeiro, o replantio de árvores nativas às margens do Rio Paraíba do Sul, é uma das atividades que antecedem a terceira Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Desde a segunda conferência, em 2005, projetos de educação ambiental vêm ganhando destaque no Colégio Estadual Monsenhor Francisco. No município de Paraíba do Sul, a 160 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, um grupo de professores e alunos do Colégio Estadual Monsenhor Francisco caminha para mais um dia de trabalho às margens do Rio que dá nome à cidade. Uma coisa que eu acho bastante interessante foi que só essa cidade que recebeu o nome dele. Porém, ele nasce em São Paulo e Bonham, o sudeste do estado de Minas Gerais, passa pelo estado do Rio, na maioria das cidades, e deságua no Oceano Atlântico, na cidade de São João da Barra. A atividade faz parte de um projeto de reflorestamento e tem apoio de um técnico ambiental. Esse trabalho começou pela degradação do rio, né? O sentimento de reflorestar. E a partir daí, a gente começou a trabalhar com as escolas. Nós nos convidamos, fazemos palestras, antes de fazer esse trabalho de plantio no local. Esse plantio é para recuperação do mato espiritual, que é principalmente para evitar o sujeamento de rio. O objetivo é conscientizar os alunos da necessidade, da importância de preservar a natureza para que tenhamos um planeta saudável. Porque a gente faz parte do meio ambiente, então nós devemos ajudar para nós vivermos melhor. São vários temas que a escola tem na questão ambiental. Dentre eles, a reciclagem do lixo, a maneira correta de separar o lixo para que haja uma colher seletiva ainda mais eficiente. Também temos que venham tratar a questão do efeito estufa, para o que podemos fazer para solucionar o problema desse fenômeno que foi acelerado, causando assim um aquecimento global. Todos os projetos da escola fazem parte do processo de preparação para a terceira conferência nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente. A escola vem se preparando não só nesse momento, mas já vem se preparando desde 2005, dando continuidade quando participou da primeira conferência, segunda conferência. O material que já está disponibilizado na internet sobre a terceira conferência do meio ambiente, os professores já estão passando para os alunos os temas, água, terra, fogo e ar, já estão trabalhando em sala de aula, para trazer todos os temas para a nossa realidade. A professora Andréa Stephanie lembra o tema eleito na escola durante o processo de preparação para a segunda conferência nacional. O tema escolhido na época, a gente até explica porque foi escolhido, a gente estava vivenciando uma situação, foi a diversidade étnico-racial. E naquela época um aluno nosso tinha sido rejeitado, um aluno negro tinha sido rejeitado para o emprego devido a sua cor, porque ele tinha muito mais capacidade, currículo, muito melhor do que o outro que ficou. Por isso a responsabilidade ficou que a gente iria fazer um trabalho com as empresas, com os patrões, com o comércio, para que tivesse uma consciência não discriminatória na hora de escolher os seus empregados. Um dos delegados na conferência de 2005, o Anderson Petri, conta como foi a experiência. Foi exigido de mim a elaboração de projetos, motivações dos alunos. Isso realmente trouxe muita maturidade para a minha vida, mudou o meu modo de pensar para melhor e tenho uma esperança de que realmente se pode mudar a sociedade. E a gente viu aí a escola se preparando para participar da conferência, já em processo de preparação. Agora hoje em dia a gente tem um volume muito grande de informações sobre a questão ambiental, sobre toda a crise ambiental que o planeta infelizmente atravessa. Essas informações, inclusive é uma crítica que está no texto que os professores receberam, no boletim. Essas informações muitas vezes não chegam até a escola, até os telespectadores, de forma contextualizada. Você acredita que o trabalho nas conferências, nas escolas, ajuda que essa contextualização seja realizada e também de que forma que isso ajuda para que o aluno, para o professor e a comunidade onde a escola está inserida perceba dos reflexos dessa grande crise que o planeta atravessa ali na sua própria comunidade? Eu acredito que a força da diversidade dos depoimentos, dos discursos, das narrativas e da apresentação dos problemas, como eles se concretizam nas realidades locais, que a conferência vai propiciar como um fórum de debate, é condição essencial para que se comece a estabelecer uma leitura plural, que só pode ter uma lógica na contextualização sistêmica. Isto é, vendo a problemática socioambiental como uma produção que se dá de forma articulada e que relaciona o comportamento das pessoas com os fundamentos sociais, culturais e históricos desse comportamento. Então, eu acredito na força da pluralidade de discursos para propiciar uma visualização do problema como uma globalidade, porque ouvindo diferente eu percebo que a minha posição não é única, que a minha posição é uma das posições possíveis. Então, frente à diversidade de orientações em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas, em comunidades vindas dos assentamentos rurais, você percebe a problemática assumida de formas diferentes e leituras diferentes. Isso leva à constatação de que há formas diferenciais de se ver a problemática ambiental. De maneira que a integração dessa diversidade só pode levar a um avanço na interpretação de sua globalidade. Eu gosto de usar a definição dos geógrafos eminentes da Universidade de São Paulo, Milton Santos e Assis Abçáber, que eles conceituam o ambiente no sentido do socioambiente. Então, o ambiente é a organização humana no espaço total, que compreende os fragmentos territoriais em sua globalidade. Isso significa que esta possibilidade da conferência é a coisa mais próxima possível da visualização desta forma de socioambiente. Raquel, de que forma que os saberes e a participação dos integrantes da comunidade são valorizados no processo de conferência? A conferência parte dos saberes locais. Ela dialoga com esses saberes locais e, numa perspectiva da escola se tornar um espaço de educação integral, integral e integrada entre si. E a escola, então, com a vinda da comunidade no dia da conferência, para os alunos mostrarem os projetos e discutirem a responsabilidade, a ação que aquela comunidade escolar vai assumir, a escola se torna um espaço que tem uma palavra linda, que tem uma origem linda, é um espaço republicano, é a coisa pública. E onde se aprende ao longo da vida, permanentemente, e essa escola republicana é que convida a comunidade a participar da construção dos saberes. Não só o saber científico, que realmente deve entrar na escola, e nós temos nesse material sugestões de atividades com metodologia científica, mas os saberes tradicionais, os saberes originários, e os saberes do cotidiano que se constroem na escola. E a conferência, ela fica um evento, né, muito efêmero, se a gente não continua nesse trabalho formando convidas, né, que são as comissões de meio ambiente e qualidade de vida na escola, que dialogam também com outros organismos e outras organizações na escola. E a gente pode continuar depois a falar um pouquinho mais sobre convidas. Certo, Deise, a Raquel chamou atenção para a importância de que a conferência não seja encarada como um evento isolado na escola. A gente já teve a realização, no país, de duas conferências anteriores. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho os legados dessas duas edições anteriores da conferência. Então, nós tivemos a primeira, a segunda, essa terceira, e o que pra nós é muito claro hoje, que não é um evento, não é um dia com hora marcada, né, mas é um momento de, assim, educar-se permanentemente. A educação ambiental hoje é uma ação permanente na escola. É um processo, né? É, podemos dizer isso muito claramente, porque nós, em muitas escolas nossas, em todo o Rio de Janeiro, nós temos elas já no seu PPT, seu projeto político-pedagógico, onde está em seguida como tema central, essa educação ambiental. E nós estamos com uma média de três, assim, processos semanais de escolas que mandam para nós, que elas querem fazer ações por conta própria, sem nenhum programa, projeto do nosso governo, ou do Estado, ou do máximo governo, assim, federal do MEC. Então, as escolas já buscam isso. Essa é a educação permanente. E, desdobramento disso, né, quando a escola faz conferência, tem um momento já presencial que a escola, quando faz conferência, ela entra no programa do MEC. Então, ela automaticamente entra nesse programa e participa de um momento, assim, presencial de formação. E, por conta desse grande incentivo lá do Ministério, nós estamos lançando no Rio de Janeiro, no mês que vem, o primeiro livro, né, um livro com grandes temáticas da área ambiental, uma grande construção, nossa coletiva, com parcerias aqui na universidade, e voltado para o nosso professor, para o nosso aluno. Então, ou seja, esse momento de conferência é um momento de um grande convite, mas, na verdade, ele perpassa muitas das ações. E, por conta disso, nós temos escolas hoje aqui no Rio de Janeiro, com escolas que já têm uma grande mudança comportamental da sua eficiência energética. Temos escolas com captadores de luz solar, captadores de água, ou seja, a escola já busca uma mudança no seu consumo, buscando realmente que essa escola seja sustentável. Isso, para nós, é um dado muito feliz, porque nós temos municípios onde o único espaço legítimo é a escola. E muito dele, a única escola, é a nossa escola pública. A rede do Estado é a única do município, 5 mil habitantes, 6 mil. Então, a escola é o espaço desse grande aprender, mas as pessoas se conhecem, se casam, fazem a sua festa, enfim, e discutem a questão socioambiental também. E, por conta disso, buscando para a escola esse espaço legítimo, as ações transformadoras de eficiência energética para todo o planeta. Bom, nós recebemos aqui um e-mail, foi enviado pela Ciseni Narciso, que é professora formadora do NTE de Anápolis, em Goiás. Obrigado, Ciseni, pela sua participação. Eda, ela traz aqui uma citação do texto. O comportamento social tem relação com a situação de crise ambiental que o mundo vive hoje. E diz que o livro didático traz informações isoladas que não estimulam reflexões. Ela pede que você comente essas afirmações, apontando caminhos para dar direções de como fazer acontecer, de forma que mobilize os alunos e a comunidade, de uma forma geral. Bom, o livro didático, de uma maneira geral, ele não trata isso, porque a percepção, a análise, a percepção dessa problemática, de forma sistêmica e complexa, é muito recente. O livro, esse texto que foi preparado para subsidiar a organização da terceira conferência infantil venil, tenta subsidiar essa leitura e essa compreensão. É claro que é difícil isso esbarra pela cultura tradicional, que não leva as pessoas a formarem um pensamento sistêmico, que é um pensamento que articula todos os elementos da análise de uma forma total e global. Por exemplo, aqui no caso, você tem que considerar como território o planeta, porque ele se comunica, através das vinculações socioambientais, com todas as partes do planeta. Como eu coloquei a definição de socioambiente do professor Milton Santos e Aziza de Sáber, fala que é ambiente e organização humana no espaço total, que compreende os fragmentos territoriais em sua totalidade, em sua globalidade. Então, essa busca, ela é algo que deve ser feito paulatinamente. Não deve haver uma preocupação em se não se conseguir abranger todos os elementos num sistema. Basta que se tenha a atitude intelectual de buscar, articular. Por exemplo, estamos tratando a questão da água, estamos tratando a questão do fogo, como essas coisas se relacionam. Quais são os elementos do comportamento social que permitem que nós compreendamos a questão da água, do ar, do fogo e da terra de uma única forma? Quer dizer, o conhecimento científico produziu um desenvolvimento técnico que, ao mesmo tempo que pode possibilitar o desenvolvimento de inovações comprometidas com a busca de sustentabilidade, fundamenta também as tecnologias disruptivas, os elementos do comportamento social que vão se relacionar com o meio ambiente, produzindo deformadas consequências, consequências poluidoras. E também, nesse sentido, eu acho que essa busca, ela não precisa ser feita de um único fôlego. Ela pode ser feita paulatinamente. Eu estabeleço alguma relação entre um dos elementos e outro. O que tem o Paraíba do Sul, por exemplo, com a produção de uma sociedade poluída? O que significa essa poluição? O que polui em função do quê? Quais são as responsabilidades que podem fazer face a uma busca de transformação? Transformação nas formas técnicas, transformações na maneira de inovar e transformação, acima de tudo, na maneira como nós nos comportamos frente ao conhecimento. Ok. Um desafio das próximas décadas será desenvolver novas fontes de energia renováveis e não poluentes. Quem hoje está na escola terá, no futuro, de tomar as melhores decisões, pois cada acerto trará sustentabilidade para a vida e os erros podem ter custos para o planeta. Por meio de uma postura solidária, os cuidados com o ambiente do qual fazemos parte se tornarão práticas do dia a dia de cada pessoa. Cada um ganhará consciência de que suas ações pessoais afetam os integrantes da comunidade, os demais seres vivos. Ao adotar o zelo para com os bens naturais na escola, em casa, no lazer e no trabalho, garante-se o uso sustentável para a atual e para as futuras gerações. Raquel, você me dizia no intervalo que também está sendo pensada, foi pensada, uma iniciativa de formação continuada de professores para a participação nas conferências. É, nós estamos construindo com a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, um curso de 180 horas com 10 universidades para fazer a formação continuada de professores. Nós estamos pensando em 12 mil professores no primeiro curso, que é semipresencial. Mas tudo isso para aprofundar esses conceitos, que eles são muito inovadores. E a questão ambiental, ela está muito sofisticada. E avançou muito. E nós temos que enfrentar uma crise global sem precedentes. Então, com isso, nós estamos formando professores, ao mesmo tempo, construindo esses espaços de debates, enviando esses materiais que são com o olhar sistêmico e da complexidade, e também formando convidas nas escolas, que é uma ação estruturante, em que esses debates podem continuar e devem continuar nas escolas, e com a formação de professores também. Você também chamou a atenção para a questão das responsabilidades, não é isso? Cada escola escolhe e elege uma responsabilidade e uma ação. Não é só fazer o debate, mas é também debater com as comunidades, qual é a responsabilidade que essa comunidade tem com relação a ações transformadoras. Nós falamos de ações mitigadoras, que são globais, ações adaptativas, que são regionais ou nacionais, em geral tecnológicas e tal, a esses processos de mudanças climáticas, de mudanças ambientais. Mas nós temos que falar, e muito, sobre as ações preventivas, que são as ações responsáveis e educadoras, e as ações transformadoras, que são locais, microlocais, que acontecem nas escolas, e estão ao alcance das nossas mãos, e ao alcance das nossas comunidades, e tudo isso nós trabalhamos nesse material, que nós estamos mandando para as escolas. E com isso a gente trabalha o conceito de responsabilidades, que é muito interessante, porque as responsabilidades, elas existem na exata medida e proporção em que aquelas comunidades, as escolas, têm de acesso ao poder, ao conhecimento, poder econômico, poder político, e a cada grupo social. Então, os empresários, os políticos, eles têm outro tipo de responsabilidades, que eles precisam assumir, de acordo e na proporção do seu acesso aos conhecimentos e ao poder. É muito interessante trabalhar com isso. E construir ações, que são as formas transformadoras da gente colocar essa educação ambiental crítica com as responsabilidades na prática. Bem, e aí eu fico pensando que talvez o professor, muito provavelmente, que esteja nos assistindo já nesse terceiro bloco, fico pensando assim, bom, mas são muitos desafios para que eu consiga desenvolver esse trabalho, implementar essa dinâmica da conferência, das conferências aqui na minha escola. Eu queria que você falasse que desafios são esses, além da mobilização do próprio professor e dos seus pares dentro dessa escola. Você falou uma coisa muito importante, Murilo, né, dos nossos pares. Eu costumo dizer que o nosso desafio é o nosso professor, né, que ele tem, na verdade, comprometimento com essa ação, porque o nosso educando, o nosso jovem, ele está lá, pronto para receber, né, de coração aberto, enfim, com toda vontade. O nosso desafio é o nosso par, é o nosso professor. E eu, como sou da rede há quase 20 anos, falo isso com muita vontade, né. E aí o que vem colaborar profundamente nisso é essa formação, que é o momento presencial. E há exemplo do Ministério também, nós aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma ação dessa formação continuada. de 180 horas, já estamos em prática, né, com a nossa primeira turma, com 154 escolas, culminam no dia 14 de outubro. E para o próximo ano, nós vamos estar dando um espaço, de formação sempre também, assim, presencial, em parceria com a CCERJ, aqui do estado, que é o Centro de Educação de Ciências, à distância do nosso estado, para 500 escolas, 500 unidades lá escolares, fazer uma formação continuada, Educação Ambiental e Agenda 21 Escolar. E aí, propondo esse momento que o professor produza, né. A esse exemplo, nós estamos produzindo, nesse próximo mês, esse primeiro material de idade com o nosso. Então, assim, e uma coisa que eu queria dizer, que é muito importante, esse material aqui, ele é um material permanente, como a Educação Ambiental também deve ser permanente, ou seja, não é uma coisa estante, que chegou na escola, fiz conferência e guardei. Não, ele é consultivo. E desde a primeira conferência, eu tenho ainda os meus livros, da segunda e terceira, ou seja, toda a comunidade escolar deve participar. Então, se nesse momento eu tenho um jovem do ensino fundamental, que pode ser esse representante da escola, mas o ensino médio também deve participar de toda a discussão. E a Educação Infantil também. Então, eu digo que é material para toda a comunidade. para os pais, professores, alunos, e ele não tem dia e não tem hora marcada. Ele é sempre consultivo, que tem uma boa base teórica. Ok. Eda, tem um ponto que também, apresentando outras séries relacionadas à temática ambiental aqui do Salto, a gente vira e mexe e esbarra num ponto que é uma preocupação ecológica, uma confusão que ainda existe na cabeça da sociedade, de uma forma geral, atrelando as questões ambientais apenas à vertente ecológica. Esse ainda é um desafio que precisa ser superado por nós todos, enquanto sociedade, na sua opinião? Sim. O problema fundamental a ser compreendido é o seguinte. A norma cultural que produziu a questão ambiental é a norma científica. Mas não pela sua forma de produção de conhecimento, mas sim pela maneira como ela foi atrelada a um processo político, a um processo econômico, a um processo civilizatório que faz com que, ao se transformar em técnica, não necessariamente as decisões que vão fundamentar o uso da técnica estejam baseadas na lógica do conhecimento. Elas são baseadas na lógica do interesse do sistema econômico-político. De maneira que isto, para ser transformado, é preciso que se compreenda essa vinculação. Então, o conhecimento científico, ele é necessário para a compreensão da problemática, o que não significa que ele vai ter que ser exclusivamente o produtor dessa nova forma de enfrentamento da crise ambiental. Aí ele vai precisar conversar com culturas da oralidade para produzir um encontro entre as formas letradas, que são as formas científicas, conhecendo os seus fundamentos, e as culturas da oralidade, se possa descobrir uma nova forma de se relacionar o homem com o homem e o homem com a natureza. Então, essa condição, ela torna muito exigente a contenção da problemática ambiental, porque existe essa dimensão política, ideológica, filosófica, que vai condicionar a necessidade da pluralidade de visões e, ao mesmo tempo, existe a necessidade de compreensão e domínio das informações científicas que geraram a problemática e que necessariamente são condição para a compreensão dela. Isso é uma condição que é difícil as pessoas entenderem. excluindo a ciência da contenção, você não vai conseguir enfrentar a problemática ambiental. Ok. E aí nós recebemos aqui, Raquel, um fax com pergunta da Maria da Graça, do Espírito Santo. Obrigado, Maria da Graça, pela participação. Ela pergunta como deve ser o passo a passo de uma escola que quer participar do processo de conferência. Oi, Maria da Graça. O passo a passo da escola é ler o passo a passo que a gente está nessa caixinha aqui. Todas as escolas receberam o material aqui? Todas as escolas devem ter recebido o material. Se ainda não receberam, é porque o correio ainda não entregou. Mas todas... A Deise está me mostrando aqui. Esse é o passo a passo da conferência na escola. E ele traz em bastante detalhes como se deve acontecer a conferência na escola, como eleger um delegado, uma delegada, quais são as características desse jovem delegado, por que ele pode ser eleito e tal. E também a questão das responsabilidades. Como preencher essa folha de resposta que vem aqui no final e que depois tem que ser enviada e tem que ser colocada na internet, cadastrada a responsabilidade, o delegado e tal. A conferência da escola tem que ser cadastrada e ser enviada para nós nesse envelope de resposta. E tem também uma surpresa nesse material aqui do passo a passo, que é a questão da educomunicação, que é muito querida para nós. A educomunicação é como é que a gente faz a gestão da comunicação nos espaços da escola com a produção para os meios. Então, as escolas, elas podem pegar essas responsabilidades e esse debate e transformar em peças de teatro? Pode. E também em vídeos, em programas de rádio para a rádio comunitária, em jornais, em jornais murais, em todos os tipos e formas de comunicação para que essa educomunicação participe da escola, assim como as disciplinas escolares participam. E tudo isso está nesse passo a passo. Bom, a gente já está chegando aqui ao finalzinho do Salto para o Futuro de hoje, hora, como você já sabe, de começar a ouvir as considerações finais das nossas convidadas. Deise, por favor, gostaria de começar te ouvindo. Quais são os seus destaques? Eu gostaria de dizer a todos os nossos colegas das redes estaduais, municipais, porque esse é um programa para todos. E educação não tem divisão geográfica. A política está a todos, né? Como disse a Raquel, ela é uma república para todos os cidadãos. E eu convido a todos os nossos colegas a proporcionarem, propiciarem esse momento reflexivo, inclusivo, na nossa escola. E lembrando nosso querido Paulo Freire, a escola tem que ser um espaço feliz, acima de tudo, democrático, plural, mas muito feliz, né? Tem que ter prazer de estar naquele ambiente. E lembrando, quando a escola realizar a sua conferência, né? Ela preencher o envelope de resposta, ela vai ter que enviar, no caso, no passo a passo, diz para onde deve enviar. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação. Mas o passo a passo tem o endereço de todos os estados para onde deve ser a ser enviado. E a comissão do estado, que vai tratar com muito carinho todo esse material. Então, eu faço um grande convite, ou uma grande convida, né? Que a escola realmente tem que ser alegre, viva, feliz, convida, para participar desse momento, que é um momento de inclusão, né? Que é uma política pública, é uma política de educação permanente a todos os nossos colegas da rede pública do estado do Rio de Janeiro e de todo o nosso país. Ok, Deise, obrigado pela participação. Reda, por favor, suas considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer, eu sempre digo assim, ainda não existe uma política ambiental pensada com P maiúsculo. A política ambiental com P maiúsculo significa construção intencional, poética e compartilhada do futuro. Eu acredito que as conferências infantos juvenis para o meio ambiente são um passo na direção da construção de uma política ambiental pensada dessa forma. Eu gostaria de deixar uma mensagem a todos os educadores e educandos, educandos e educadores do Brasil, educadores populares, professores, que acreditem na possibilidade de construção de uma política ambiental pensada dessa forma. Isto seria uma invenção histórica que nunca foi ainda realizada, mas que eu acredito que cujas bases estão sendo lançadas com essas políticas públicas e justamente em decorrência da crise ambiental. É o lado construtivo da crise ambiental. Ela quer gerar consciência para uma ação de construção de uma política ambiental. Ok, Eda, muito obrigada pela participação. Raquel, por favor, suas considerações finais. São bem práticas. Eu queria indicar o site, o sítio na internet, onde as escolas vão se cadastrar, mas também onde elas podem debater, encontrar blogs e encontrar outras escolas numa comunidade virtual de aprendizagem, que nós estamos fazendo junto com o Educa Rede. E também todos os materiais da conferência é um espaço de debates de construção dessas sociedades sustentáveis e dessas políticas com P maiúsculo, de educação integral. Essa questão ambiental é uma das bases da educação integral. E o sítio na internet é www.mec.gov.br barra Conferência Infanto 2008, tudo junto. A gente ainda tem um tempinho, bem breve, só para contemplar. Cristina do Paraná que pergunta, para participar da terceira conferência, a escola precisa ter participado da primeira e da segunda? Não, de jeito nenhum. Ela pode recuperar o tempo perdido e participar dessa terceira conferência. Com todo o prazer, estamos de braços abertos e muito boa sorte, muita felicidade, né? Ok, Raquel, obrigado pela participação. Só repetindo o endereço, o site é www.mec.gov.br barra Conferência Infanto 2008, conferência sem o acento e tudo junto. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o primeiro da série Mudanças Ambientais Globais. Participaram do programa Raquel Treiber, Coordenadora Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, Eda Tassara, professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e Daisy Keller Cavalcante, Coordenadora Estadual de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. E você, gostou do tema da série? Então, no nosso site você encontra os textos do boletim, entrevistas com educadores e pode enviar perguntas e relatos de experiências bem-sucedidas aí na sua escola. O endereço você já sabe, é www.tvbrasil.org.br barra Salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre o ar e o aquecimento global. Você não pode perder. Tchau. Divulgação da informação e ampliação dos conhecimentos por meio de educação ambiental. Criaremos grupos de intercâmbio para realizar palestras, seminários, campanhas, pesquisas e apresentações culturais de jovens para jovens e de jovens para adultos. Iremos proteger e valorizar o local em que vivemos e suas culturas com a produção e apropriação de diversas linguagens de comunicação, descontraídas e criativas. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti